Um homem atropelado agora na 10 de dezembro, me dá as imagens por favor. Ele tava embriagado e aí aquela história... Lamartine, ele tomou a marvada e no momento que ele foi fazer a travessia, disse que ele não viu o carro não, ele viu Jesus. Olha, e viu e ficou um pouco confuso, não sabia se era Jesus ou se era outra coisa. Porque, Juliano, você imagine, a gente que é, que é inutação, que não tá bebendo nada, se for atravessar uma rodovia dessa aí no escuro, já é um perigo na alça de acesso. Agora o sujeito embriagado, imagine o tipo de visão que ele teve ali, mas esse fato aconteceu, o nome dele é Sérgio Martins, tem 40 anos, e a caminhonete vinha ali pela Avenida Brasília no sentido Ibiporã, quando foi pegar a alça de acesso e acabou colidindo com este homem. Portanto, o motorista não tem culpa, o motorista tava seguindo ali o trajeto dele. E aí, a sorte ainda é que ele tava em baixa velocidade e não foi tão grave assim. A gente tá vendo aí ele recebendo atendimento dos socorristas. Só que eu vou chamar atenção pra um detalhe aqui, Juliano, porque os socorristas disseram o seguinte, que uma parte da roupa dele tava molhada. E aí, a princípio, pensaram assim, bom, tá calor pra caramba, pode ser até suor, mas não. Era cachaça. Ele acabou derrubando a cachaça na roupa dele no momento da pancada ali. Vamos ver o que disse o Cabo Edmar com relação a esse acidente aí. Nessa chegada foi visto ali lesões na face, corte em face e lábio dessa vítima, mas o que chamava mais atenção era uma dor, a palpação no abdômen, no lado direito do abdômen. Ele apresentava defesa desse abdômen. Então, devido ao impacto forte, o tamanho do veículo, que era uma caminhonete, e dores na região de abdômen, achamos melhor conversar com o médico, encaminhá-lo a um hospital, para o hospital da zona norte, com o maior suporte dessa vítima.